Às vezes a gente recebe uma ligação de uma empresa de telemarketing e a gente não sabe de onde foi conseguir o nosso contato, né? E sobre esse assunto nós vamos conversar com a doutora Priscila Dantas, que ela é advogada, trata sobre a lei de proteção de dados na internet. E recentemente uma empresa de cibersegurança até informou que dados de aposentados e servidores públicos estavam sendo vendidos na internet, na Deep Web, né? E na entrevista de hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto e saber como que a gente pode se proteger e como agir em caso de nossos dados estarem sendo vendidos pela internet. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui na Atena 10 falando sobre um tema tão necessário e importante. Como é que a gente pode se proteger e do que é que trata essa lei de proteção de dados? Bem, a lei de proteção de dados, ela visa proteger nós, cidadãos, titulares de dados, acerca das nossas informações. Somos diariamente bombardeados por empresas que utilizam os nossos dados com finalidade de marketing, né? De captação de clientes. Então a lei, ela visa trazer mais segurança para nós, titulares de dados, e também impor medidas de segurança da informação, medidas técnicas, para aquelas empresas que utilizam dados pessoais com fim comercial. Que tipo de informações que nós temos direito de ter privacidade que não podem estar circulando na internet? A lei, ela traz, né, um conceito bem elástico acerca dessas informações e do que seria dado pessoal, né? No sentido de que dado pessoal é tudo aquilo que identifica ou é capaz de identificar uma pessoa. Então não são só aqueles dados de nome, CPF, endereço, RG, mas tudo aquilo que quando cruzado vários tipos de informações identifica alguém. Por exemplo, um IP de um computador, ou uma geolocalização, ou um dado de informações sobre a sua cor de pele, ou o lugar que você trabalha. Tudo isso, quando combinado, pode gerar a identificar aquela pessoa. Então esse tipo de dado também merece proteção. Como é que a gente pode se proteger que os nossos dados vazem na internet? Então, é praticamente impossível que um dado de uma pessoa não tenha sido vazado, né? O que acontece é que a lei, ela veio determinar que as empresas tragam de forma transparente, clara, o porquê daquela coleta, né? A gente tinha a cultura anteriormente de que quanto mais dado, melhor. Então, às vezes você ia comprar uma blusa numa loja, ele te perguntava o teu endereço, teu CPF, tua religião, teu gênero. Esses dados são irrelevantes para concluir aquela compra. Então, a lei diz que você deve coletar o mínimo possível, né? Então, esse tipo de proteção também merece um pouco de resguardo por parte do titular de dado. Na medida que eu não preciso entregar, ou eu devo questionar aquela empresa, por que ela está coletando aquele tipo de dado, e outras formas, né? Por exemplo, ter vários tipos de senhas para vários tipos de aplicativos, não clicar em sites suspeitos, não dar informações em telefones quando solicitam, né? Me dê o seu CPF. Não, você coleta aquela informação. Quais são os dados que você tem sobre mim? Eu posso te confirmar de outra forma? Então, esses mecanismos de mudança cultural é que nós, titulares de dados, os cidadãos, precisam também começar a mudar de comportamento para que a lei, de fato, tenha efetividade. Como é que eu consigo descobrir se que meus dados já vazaram na internet? As ligações de telemarketing de empresas que, às vezes, a gente nunca teve contato, elas são um indício de que o meu dado está circulando aí? Na verdade, o que acontece é que, como não tinha regulação, esse compartilhamento de dados entre empresas era a regra. Então, você fornecia aqui para uma empresa de telefonia, então, ela compartilhava ou ela mesmo vendia aquela informação para outra empresa, né? Então, isso não é um indício porque era legal. Mas existem sites que você consegue identificar se aqueles seus dados foram vazados. Por exemplo, tem o registrato que é do Bacen, que é do governo federal, que você consegue identificar através do seu CPF. Se ele foi utilizado de forma indevida, existe um outro site que é o Cadê Meu Dado? Você digita o seu e-mail e ele vai te mostrar todos os aplicativos que vazaram os seus dados. Mas, assim, ele entrega até que tipo de dado, a tua rede social, se a tua senha foi vazada. Mas, entenda, isso não pode servir para você acionar a justiça, por exemplo, né? Porque você precisa comprovar o dano gerado a partir daquele vazamento. Então, aí começa uma fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai investigar se aquela empresa foi conivente com aquele vazamento. Então, por isso que as empresas precisam se adequar o quanto antes, porque a fiscalização já começou. E nós, como usuários, podemos a qualquer tempo entrar no site da ANPD, que é o órgão que fiscaliza, e solicitar que aquela empresa seja auditada ou seja fiscalizada no quesito proteção de dados. Então, para eu acionar a justiça, eu tenho que comprovar que eu fui lesada, que eu fui, de alguma forma, com esse vazamento de dados. Isso. Por exemplo, a primeira sentença do Brasil, que foi contra uma empresa de construção civil. Por quê? Você comprou um imóvel, aquela empresa de construção entregou o teu imóvel e, ao mesmo tempo, repassou os teus dados para todas as outras empresas que fazem imóveis planejados, sistema de iluminação, cortinas. Então, ele começou a ser bombardeado por essas empresas, que ele não tinha nenhuma relação comercial. Então, ele entrou na justiça contra a construtora, informando que não consentiu com aquele compartilhamento. Então, a empresa foi condenada. Ele gerou um dano nele. Ele foi o tempo todo assediado por empresas que ele não queria e que estavam importunando a sua vida. Então, você precisa comprovar esse nexo de causalidade entre o vazamento e o transtorno que causou no seu dia a dia. Certo. Recentemente, também está sendo discutido essa questão dos dados, né? Com quem ficam esses dados após a morte do usuário? O que é que já existe na lei? Se já existe alguma coisa com relação a isso? Está sendo discutido? Esse é um assunto bem sensível, né? Ainda. É pendente de regulamentação. Existem alguns projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para regular essa herança de bens. A gente viu muito essa matéria sendo discutida após a morte da cantora Marília Mendonça. As suas redes de perfis sociais ou as suas músicas que estavam armazenadas em nuvem, de quem seria o direito àquelas informações? O que a gente tem é um entendimento hoje doutrinário e jurisprudencial de que tudo que for de caráter patrimonial, comercial, é passível de herança. Mas aquelas informações que eram muito de caráter personalíssimo, né? Eles não podiam ser objeto de herança, de alguém herdar e utilizar. Existe, inclusive, em algumas decisões que pais entraram na justiça para saber os conteúdos das informações em rede social de um filho menor que faleceu. Alguns juízes entendem que é possível, outros juízes já entendem que não, que é de caráter muito pessoal, que não poderia ser objeto de herança e de conhecimento por terceiros. Então, o que acontece muito é que na pendência de regulamentação, as próprias plataformas, elas indicam. O Google, por exemplo, você pode indicar lá um herdeiro dos seus dados. Você tem uma política de privacidade, né? E você pode indicar, após o meu falecimento, basta juntar o atestado de óbito que essa pessoa, tal que ele indicou, vai poder ter acesso àquelas informações. Certo. Gosto de agradecer a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, me colocar à disposição. Quem quiser entrar em contato também, seu Instagram está na tela, né? Tiver alguma dúvida, pode entrar em contato para conversar sobre esse assunto, né? Isso, é o escritório, né? A gente vem fazendo esse projeto de implementação nas empresas e é uma lei urgente, necessária e que, assim, não tem como fugir. Em pouco tempo, todo mundo, das pequenas às grandes empresas, vão precisar estar adequadas.